Olá, bom dia! Vacinação 2022. Campanha contra a Covid-19 vai oferecer mais de 354 milhões de doses no ano que vem. População acima de 60 anos terá duas doses da vacina. Feira Nacional do Nióbio. Presidente Jair Bolsonaro abre o primeiro encontro para apresentar ao mundo as diversas aplicações do mineral que é encontrado em abundância aqui no Brasil. E durante essa semana, você vai acompanhar aqui com a gente a série de reportagens sobre o futuro da energia e o que está sendo feito para combater a escassez hídrica no país. Segunda-feira, 11 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. No ano que vem, o governo federal quer vacinar com pelo menos mais uma dose o público de 18 a 60 anos. E o Ministério da Saúde vai priorizar as vacinas com registro definitivo na Anvisa. É o que prevê o plano de imunização contra a Covid-19 para 2022. A estimativa do governo federal é usar cerca de 340 milhões de doses de vacinas contra a Covid em 2022. Um investimento estimado de cerca de 11 bilhões de reais. O governo federal já tem adquiridas um total de 354 milhões de vacinas para o ano que vem. Estamos ainda mais fortes para no ano de 2022 fazer uma campanha mais bem consolidada ainda. Porque o nosso preparo nos conferiu capacidade do país produzir vacinas com o IFA nacional e até atrair indústrias como a Pfizer para instalar plantas em parceria com a indústria nacional. O planejamento do Ministério da Saúde para 2022 é vacinar. Com uma dose, o público de 18 a 60 anos de idade. Com duas doses, as pessoas com mais de 60 anos e os imunos suprimidos. Também será vacinado com duas doses se houver ampliação do público-alvo. As vacinas serão aplicadas seis meses após a imunização completa em 2021 ou dose de reforço. Em 2022, a vacinação será por faixa etária decrescente. Serão priorizadas as vacinas com registro definitivo na Anvisa, que é o caso da Pfizer e da AstraZeneca. A Coronavac e a Janssen possuem apenas autorização para uso emergencial. Vamos vacinar por faixa etária decrescente. Então, nesse primeiro momento, entendeu-se não necessário fazer uso daqueles chamados grupos prioritários. Vamos, então, por idade, respeitando sempre esses prazos mínimos que estão colocados. E de acordo com o Ministério da Saúde, esse planejamento pode ter alteração se surgirem novas evidências científicas sobre a doença e um novo cenário epidemiológico. E até agora, foram aplicadas mais de 249 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 149 milhões, 705 mil pessoas tomaram a primeira dose. O número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de mais de 99 milhões. Já a terceira dose foi aplicada em quase 2 milhões e meio de pessoas. Em Campinas, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro visitou a primeira feira brasileira de Nióbio e inaugurou as novas instalações do Sirius, um centro tecnológico responsável por estudos em nanotecnologia com aplicação na agricultura, energia limpa e saúde humana. O presidente Jair Bolsonaro visitou as instalações do Super Laboratório Sirius, em Campinas, no interior de São Paulo. E fez a inauguração simbólica de mais cinco estações de pesquisa. O laboratório coloca o Brasil na vanguarda da pesquisa em ciência no mundo. Todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investem, porque eles trabalham com ciência e tecnologia de forma estável e durante décadas. O Sirius funciona como um poderoso microscópio. Por aqui, é produzida um tipo de luz tão potente que faz com que os pesquisadores vejam até os níveis atômicos dos materiais. A partir de agora, passam a funcionar seis estações de pesquisa. No total, até 2023, serão 14. Cada uma delas com características específicas voltadas a análises de diferentes materiais. E aqui em Campinas, no CNPEN, acontece também a Feira Brasileira do Nióbio, um minério abundante no Brasil e que deve ser cada vez mais útil para o desenvolvimento tecnológico. Um dos estandes foi apresentado pelo Instituto Senai de Inovação. Um exemplo é a bateria que usa o nióbio, muito mais eficiente. Durante o evento, foi inaugurada também a Escola de Ciências Ilum, ligada ao CNPEN, e que está com inscrições abertas para a primeira turma de graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da pesquisa e da inovação para o desenvolvimento econômico e social do país. Nós queremos, cada vez mais, se somar a países democráticos, que amam sua liberdade, têm respeito com o seu povo e investem. Mais tecnologia, mais certeza nós temos de sermos realmente um país de sucesso no futuro. E o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. 40 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet no país. Com o leilão do 5G previsto para 4 de novembro, mais investimentos vão garantir conectividade, mesmo nos locais mais remotos do Brasil. E só o 5G, o leilão do 5G, sendo um leilão não arrecadatório como foi feito, onde será um leilão que está estimado em 49 bilhões de reais, de onde 80% desse valor, cerca de 40 bilhões serão investidos no setor de telecom. Vai resolver de uma vez por todas o deserto digital no Brasil. E a gente colocou isso no leilão. Várias obrigações, todos os locais do Brasil, as pequenas vilas, todos eles receberão internet, rodovias federais, região norte, vamos fazer o norte conectado. Ter acesso ao mercado internacional não é simples, principalmente para as startups. Mas, para facilitar este caminho, novas, essas empresas de inovação, contam com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. 11 teclas grandes, coloridas, bem espaçadas e sensíveis ao toque, que podem ser acionadas até mesmo com um piscar de olhos. Esse teclado inteligente e multifuncional permite que pessoas com alguma limitação motora possam usar smartphones e computadores de forma independente. Essa é uma das ferramentas criadas pela TIX Tecnologia Assistiva, startup que já atende cerca de 8 mil pessoas e está presente em mais de 400 escolas brasileiras e 150 centros de reabilitação. Os professores, profissionais, os pais e até mesmo as próprias crianças criam tarefas e atividades que facilitam o seu aprendizado, que é tudo muito lúdico, simples e traz muitas vezes resultados imediatos. Com o apoio da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a startup expandiu seus negócios e hoje tem escritórios em quatro países. Um dos principais objetivos da Apex é apoiar empresas que querem crescer no mercado internacional. Para isso, a agência criou o programa Startout Brasil, que orienta startups desde a exportação de produtos e serviços até o momento de aproximação com o mercado e de abertura de operações. Desde o início do programa, em 2017, mais de 150 empresas inovadoras foram apresentadas ao mercado internacional e expandiram seus negócios. São empresas que, em geral, são de base tecnológica, com potencial de escalabilidade, tem um produto ou modelo de negócio inovador, já tem algum nível de mercado, que o mercado já mostrou que aquele produto é viável, é de interesse. O próximo ciclo do programa Startout Brasil será em Lisboa, Portugal, em novembro. 40 startups foram selecionadas e passam por uma capacitação virtual. 15 delas foram escolhidas para ir ao país europeu. O ministro da Infraestrutura participou de uma rodada de encontros com investidores em Nova Iorque e nos Estados Unidos. Nas reuniões, os destaques foram o programa de concessões do Brasil e os próximos leilões que vão ocorrer. Para Tarcísio de Freitas, a viagem confirmou o interesse externo pelo setor de logística aqui do Brasil. Conversamos com mais de 40 investidores diferentes. No momento em que se discute o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, a gente percebe um grande interesse pelo pacote de infraestrutura brasileiro, que já é uma realidade, que tem entregas para mostrar. E isso foi muito ressaltado. Percebemos muito conhecimento dos nossos projetos e extremo interesse. É possível afirmar que teremos novos players nos nossos leilões que virão. São leilões excelentes. O programa de infraestrutura do Brasil é uma grande realidade e vai transformar o nosso futuro. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, começa em 1º de novembro em Glasgow, na Escócia. E o Brasil vai aproveitar a participação no evento para reafirmar os compromissos de pôr fim ao desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e antecipar a neutralidade de emissão de carbono de 2060 para 2050. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, será também uma oportunidade para firmar novos acordos na área de financiamento de clima e de mercado de carbono. Entendemos ela uma oportunidade para a gente mostrar, sim, um Brasil real, um Brasil que cuida, um Brasil que cuida das suas florestas, que faz um trabalho de sustentabilidade. E vamos ter um desafio lá durante dez dias de negociações e de apresentar um Brasil real durante esse período. E, claro, trazer de volta aí, se possível, acordos em relação principalmente a financiamento de clima e mercado de carbono, de uma forma que o mundo vá para uma direção de uma nova economia verde, como todos desejam. Ao longo desta semana, o repórter Maurício de Almeida vai mostrar para a gente o que está sendo feito para combater a escassez hídrica. Hoje, no primeiro episódio da série O Futuro da Energia, você vai ver como pequenas mudanças de hábito podem ajudar. Nesse prédio na Tijuca, zona norte do Rio, economia é uma palavra fundamental. Na parte elétrica, foram colocadas lâmpadas de LED, que consomem menos. Instalados sensores de presença, para a luz ser acesa apenas quando alguém estiver no local. Temporizadores controlam o horário para iluminar a fachada e o jardim. Depois das dez da noite, as luzes apagam automaticamente. O resultado foi uma economia de 50% na conta de luz. Quando eu cheguei, aqui se usava lâmpada incandescente. E eu mudei, na época, por lâmpada eletrônica e, posteriormente, por tudo de lâmpada de LED. Uma pesquisa realizada por um centro de estudos norte-americano revelou que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo vivem em regiões secas, com pouco ou quase nenhum acesso à água. Portanto, economizar deve ser uma atitude diária de toda a população. Principalmente esse ano que está chovendo pouco aqui no Brasil, o que diminui o nível de água dos reservatórios e afeta a produção das hidrelétricas. Com isso, é necessário recorrer às termoelétricas, que possuem um custo mais elevado. Estamos inserindo ações pelo lado da oferta de energia, despachando todas as térmicas meshens, que são aquelas térmicas que não têm contrato. Então, agora elas foram chamadas a gerar e estamos também garantindo combustível para que esse grupo térmico funcione. E estamos trabalhando também, dimensionando a melhor transição de energia entre as diversas regiões do país. Para incentivar a redução dos gastos com energia, o governo federal lançou um programa que vai conceder um bônus para quem diminuir o consumo. Até dezembro, quem reduzir em 10% o consumo vai receber um bônus de 50 centavos por kilowatt hora de uso. O Programa de Redução do Consumo de Energia Elétrica tem o propósito de incentivar os consumidores a consumir menos energia e, com isso, contribuir para o aumento da confiabilidade do suprimento de energia do país e para a redução da contratação de usinas mais caras. A gente fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri